O assunto agora é Afeganistão, e a minha entrevistada é a jornalista Adriana Carranca. Ela é uma brasileira que conheceu de perto o regime talibã, as consequências do regime talibã. E não só, ela conheceu de perto também as consequências da ocupação americana. E mais, a Adriana Carranca, nessas idas que ela teve ao Afeganistão, conheceu também a Malala, e escreveu um livro sobre a Malala. A Malala, a gente sabe, é aquela menina que virou um símbolo da resistência feminina no Afeganistão. A Adriana escreveu esse livro, Malala, a menina que só queria estudar... Deixa eu ver aqui se o título é exato. Oi, Edri, tudo bem? Malala, a menina que queria ir para a escola. Exatamente. E também escreveu o Afeganistão depois do Talibã. Adriana, muito obrigada, bem-vinda, querida. É incrível, né, Adriana, que depois de 20 anos, depois de trilhões de dólares gastos pelo governo americano para a civilidade do país, para trazer a civilidade do país, depois de tantas mortes no Afeganistão, inclusive de civis, depois de 20 anos, os Estados Unidos batem em retirada e o Talibã, esse regime radical, assume de novo o poder. Você, nessas suas idas ao Afeganistão, conheceu muita gente e, a partir desses encontros, você escreveu esses seus livros e eu sei que você mantém contato, Adri, com essas pessoas. E eu gostaria de saber o que elas estão te falando de lá, como é que está a situação agora, no Afeganistão, depois dessa retomada pelo Talibã. Olha, os relatos que eu tenho tido são de pessoas, principalmente jovens, porque são realmente os mais afetados pelo retorno do Talibã a Cabu. O Afeganistão é um país tribal, quando você chega ao Afeganistão, você tem a sensação de ter viajado numa máquina do tempo e ter voltado 2 mil anos de verdade. Essa região ali, a etnia predominante no Afeganistão são os Pashtuns, que é a etnia da Malala. A Malala, na verdade, ela é paquistanesa, ela mora do outro lado da fronteira, mas essa fronteira entre Afeganistão e Paquistão, ela praticamente, para quem mora lá, não existe. Até alguns afegãos chamam ali de Pashtunistão, que é esse local onde moram milhões de pessoas dessa etnia Pashtun, que há registros dessa população há quase mais de 2 mil anos e são pessoas que têm uma tradição muito enraizada ali, um amor também por aquela terra e que são pessoas que sofreram sucessivas guerras e que foram impedidos de se desenvolver. Então, mesmo depois da ocupação americana, o país não mudou tanto quanto a gente imagina. A maior mudança foi em Cabu, porque você tem ali, foi onde todos os estrangeiros desembarcaram, na hora que o Talibã sai, o Talibã não tinha, o primeiro regime do Talibã não tinha relações diplomáticas com nenhum outro país, com quase nenhum outro país, tinha, exceto o Paquistão e a Arábia Saudita, acho que era isso, se não estou enganada. Então, era um país absolutamente isolado e que sofreu sucessivas guerras, aí estou falando desde Alexandre o Grande, então eles são um povo realmente geograficamente isolado, etc. Então, a mudança que você via na ocupação era realmente em Cabu, quando desembarca, então os Estados Unidos ocupam o Afeganistão, se estabelecem em Cabu, em Cabu ficava o Headquarter do Exército, da ISAF, da Missão da OTAN, de todas as embaixadas, todas as sedes das organizações não governamentais, todas as agências da ONU, então, quando esses estrangeiros todos chegam ali, milhões de jovens afegãos migram para a capital em busca de emprego. Esses jovens e também os que nasceram já depois, porque são 20 anos, então tem pessoas que nasceram já com a ocupação americana, esses é que realmente viram a sua vida ser transformada, porque além de ser uma geração com acesso à internet, que acabou chegando no Afeganistão, porque os americanos entraram lá e a comunidade internacional precisava acessar a internet, então você tinha a internet, era melhor do que no Brasil, em Cabu, era incrível o acesso, porque os estrangeiros estavam todos lá na capital, então você tem uma geração que cresce com muito mais acesso à informação, muito mais acesso ao mundo e principalmente acesso diário, constante com os estrangeiros, porque todos os estrangeiros que desembarcaram em Cabu precisavam de tradutores, Cabu fala a língua predominante ao pastum e o Dari, que são línguas que só se fala ali, o Dari é parecido com o Farsi, que se fala no Irã, mas o pastum só se fala ali, então esses jovens é que se beneficiaram, e foi a eles que eu fui buscar nessa semana, porque justamente eu queria saber o que estava acontecendo, e o relato é de pessoas que estão, é unânime, o relato é muito similar de todos eles, eles estão sitiados, principalmente as meninas, estão trancadas em casa, têm muito medo de sair, as áreas residenciais são vazias, estão completamente desertas, você vê a população mais ali no centro, aquelas cenas de aeroportos que a gente viu, mas nas áreas residenciais todas elas relataram que as ruas estão vazias, uma das meninas que eu falei, eles têm comida para poucos dias, mas ela falou que ela está apavorada, que ela não pretende sair de casa, é uma coisa, isso também ela relatou que acontece com as outras meninas, eu entrevistei jovens da etnia Hazara, que é uma etnia considerada de mais, de uma casta, vamos dizer assim, menor, mais ou menos como é o sistema da Índia, e que sempre foram perseguidos pelos talibãs, e eu tive o relato de jovens Hazaras que disseram que o talibã já está entrando nas casas, caçando, né, essa minoria Hazara, e também investigando quem trabalhou para quem, quem contribuiu com os Estados Unidos, quem contribuiu com o governo, eles prometeram, o talibã deu aí duas entrevistas coletivas em que eles prometeram moderação, disseram que vão anistiar todo mundo que trabalhou para o governo de oposição, que fez oposição ao talibã, ou para os americanos, mas eles já começaram a vistoriar as casas, e quando você vê quem são esses talibãs, essa liderança, não dá para acreditar que eles vão ser moderados, não, eles são da velha guarda do talibã, da ala mais ultra radical, são pessoas tribais que não tiveram acesso à educação formal, são realmente líderes, o líder, o novo líder do talibã era próximo ao Mullah Omar, o filho do Mullah Omar, que foi o fundador e era o líder do talibã, é o novo ministro da defesa, como se fosse o ministro da defesa, o chefe da defesa, é o filho do Mullah Omar, e o sub do novo líder do talibã, ele tem um dos subs que tem um perfil mais político, e ele é um pouco mais educado, mas que também é da velha guarda muito radical, também foi um dos fundadores do talibã, e o segundo vice, ele tem dois vices, que provavelmente foi um acordo que eles fizeram ali, é o líder da rede Hakkani, a rede Hakkani é uma rede terrorista pouco conhecida internacionalmente, mas que é considerada mais perigosa, violenta do que os próprios talibãs ali na fronteira, ele é uma rede que atua ali na fronteira, e foi essa rede que se acredita ter feito os maiores ataques contra as forças americanas ali também, e ele é o vice hoje desse governo. Quer dizer, não houve uma renovação ali interna, né, porque quer dizer, quem estava embaixo subiu, acendeu, mas não houve uma renovação de ter entrado outras pessoas, outras cabeças, etc e tal. A gente tinha essa esperança, nós tínhamos essa esperança, porque o talibã, assim como essas novas gerações que tiveram contato com os estrangeiros, os talibãs também, eles, logo que os americanos entraram, eles começaram a insurgência, né, eles nunca saíram do Afeganistão, na verdade, essa coisa de volta do talibã, o talibã não voltou, ele nunca foi, eles continuaram ali lutando, resistindo, eles se retiraram estrategicamente de Cabu, do governo central, mas continuaram resistindo nas outras áreas, e eles entraram para o Twitter, uma das coisas mais engraçadas é acompanhar o Twitter do talibã discutindo com o Twitter do exército americano, dos militares, eles brigam, olha, do talibã, o que que acontece, eu preciso olhar qual é a última, eu não vi ainda, porque como eles não eram considerados governo, nem oficialmente, eram considerados um grupo terrorista, toda hora o Twitter derrubava e eles mudavam, então, preciso ver qual é a última, mas eles têm Twitter, eles têm Facebook, eles têm revista digital, eles têm porta-voz agora, então, a gente acreditava até como eles eram pessoas realmente, foram crianças, na verdade, eles foram recrutados para lutar contra os soviéticos no passado, dali vem o talibã, crianças que cresceram em internatos, em madraças, só tiveram educação religiosa e treinamento militar, foram brutalizados por essa guerra, pelas sucessivas guerras, e esses são os talibãs, e eles eram dessa área tribal, então, eles são realmente muito, pessoas muito simples, o Mulaumar era um cara rural, ele foi, o Mulaumar, durante o regime do talibã, ele era o líder, em tese, o presidente, ele foi quatro vezes a Cabu, a capital, durante todos os anos que eles tiveram o poder, ele era praticamente um líder religioso, local, eles nunca tiveram ambição internacional, com o 11 de setembro e a entrada dos Estados Unidos, a gente imaginava que o talibã também se globalizaria, né, com contato com os estrangeiros, talvez percebesse benefícios de investimentos externos, e talvez realmente isso seja fato, mas outra questão preocupante é que a Rússia e a China, que tem interesse ali naquela região, já se, já se, repararam, né, reconheceram o governo, então, pode ser que, além de ser super radical, esse grupo que tomou o poder, vai ter, vai poder se dar o luxo de dispensar as democracias ocidentais, a ajuda das democracias ocidentais, porque vai receber dinheiro da Rússia e da China. A Raquel Seabra, que era membro aqui do nosso canal, um beijo, Raquel, muito obrigada. A Adriana, ela pergunta pra você, tem se falado a respeito de uma entrada do Talibã na nova ordem mundial, o que você pensa sobre isso? E eu vi que eles, hoje, também anunciaram que mudaram o nome do país, né, agora parece que, é, eu vi essa pergunta. Emirados. Exato, Emirados, Emirados Islâmico do Afeganistão, que era o nome anterior, quando era do regime talibã. Exatamente. E, enfim, essa questão justamente que você está falando agora, quer dizer, já há países querendo reconhecer essa autoridade deles, e como é que fica agora? Eles parecem que estão mais preocupados com essa aceitação internacional, porque, talvez, tenham percebido que sem isso não vai dar para governar. Então, há essa tentativa de dizer, não, olha, a gente mudou, agora vai ser diferente, mas, a realidade que está se vendo, na verdade, não é essa, como você disse. Já estão perseguindo pessoas que ajudavam o governo anterior, que trabalhavam, minorias. Minorias, hoje eu tive a informação de três, do Talibã ter ido à casa de três repórteres mulheres, também ter ido investigá-las, então a gente não sabe. Eu tenho uma sensação de que, com essa liderança, eles são todos, têm mais de 60 anos, exceto o filho do Mullah Omar, que tem 30 anos, mas é um garoto que também viveu ali isolado, só, é muito, era conhecido como, ele tinha vários filhos, mas esse era conhecido como um grande insurgente, um cara muito ligado à guerra, à ofensiva militar, etc. Então, também é preocupante, mas principalmente os outros três, que têm mais de 60 anos, não, não, não me, não sei, sabe, eles vão precisar de algum apoio, o que acontece no primeiro regime? No primeiro regime do Talibã, os Talibãs, como eu disse, eles foram criados com ajuda americana, inclusive, com financiamento e treinamento e armas americanas, eles faziam parte da ofensiva que os Estados Unidos bancaram através do Taquistão, na época, porque eles não queriam entrar em guerra direta com a União Soviética, eles financiaram milícias afegãs através do Paquistão para lutar contra os soviéticos, quando os soviéticos ocuparam o Afeganistão durante 10 anos, 78 a 89, os Talibãs surgiram daí. Então, eles tinham uma ligação muito forte com o Paquistão e durante o governo deles tiveram apoio do Paquistão, só que depois o Talibã, como a gente sabe pela história da Malala também, se virou contra o próprio Paquistão, passou a fazer atentados terroristas dentro do próprio Paquistão. Então, o governo hoje não tem a relação entre o Talibã e o governo paquistanês, ou os militares paquistanês, já não é como era no passado, então eles vão precisar de novos parceiros, mas como eu disse, a Rússia, que é a segunda maior economia do mundo, disputa ali com os Estados Unidos como a primeira maior economia do mundo e a Rússia também, que não é um país pobre, se eles tiverem o apoio desses dois parceiros, eles, e não acredito que a Rússia e a China vão condicionar a sua ajuda a qualquer defesa dos direitos humanos, porque a gente sabe que não são exatamente países defensores dos direitos humanos. A China tem recentemente tentado mudar a sua imagem, ainda muito assim, devagarzinho, um pouquinho, tem tentado mudar a sua imagem internacional, talvez, mas, por enquanto, não dá para acreditar nisso, não. Você citou a questão das jornalistas, eu tenho uma imagem aí da jornalista da CNN Internacional, que é correspondente lá em Cabu, e é uma foto interessante, foi uma montagem feita, que mostra justamente ela, aí, olha, Clarissa Ward, o nome dela, mostra justamente antes da retomada do poder aí pelo Talibã, e depois, aí embaixo, já vestindo, o lenço, a Shador, não sei se é a Shador, que se chama, enfim, mas... Ela está usando um lenço preto, só, um redado. É, se cobrindo ali. E há notícia também de manifestações, isso parece ser uma novidade, Adriana, ou não? Pessoas populares se insurgindo em algumas cidades ali do Afeganistão, tentando mostrar algum tipo de resistência. isso é uma surpresa, essa é a surpresa para mim, não a... a ocupação, né, a tomada do poder pelo Talibã não é surpresa, porque, como eu disse, em 2012, eles já estavam, já controlavam 80% do país, em 2012, houve a primeira incursão a Cabu, eu estava lá, eles fizeram um ataque com homens suicidas, todos, que foi a primeira tentativa de ocupar Cabu, e eles atacaram a zona verde, que é a Green Zone, que é a considerada mais segura, onde estão as embaixadas, onde estão todos os estrangeiros, atacaram o parlamento e atacaram uma base militar, onde eu fazia uma reportagem sobre mulheres, a primeira, eu entrevistava mulheres do primeiro batalhão feminino do exército, que estava sendo criado justamente porque lá a tradição é tão forte, que, para eles, é uma desonra, um americano abrir a porta da casa, né, entrar na casa e ver as mulheres, né, porque na tradição, pastum principalmente, as mulheres não podem ser vistas fora de casa, fora do círculo fechado familiar, então elas estavam criando esse batalhão para fazer as revistas, né, dentro das casas, e o Talibã foi o maior ataque do Talibã, maior ofensiva do Talibã, a Cabu durou 18 horas, né, eles eram todos, e eu fiquei ali retida na base, esperando o ataque terminar, então isso já foi em 2012, que eles já estavam, agora a surpresa mesmo para mim são essas manifestações que eu estou vendo, porque não é uma coisa comum de se ver realmente no Afeganistão, exceto, assim, quando aconteceu alguma coisa muito grave, teve uma situação que um tanque dos Estados Unidos simplesmente passaram em cima de um táxi, eles estavam, eles queriam, quando os americanos passavam com o tanque, eles iam, eu via essa cena, eles iam, né, gritando para as pessoas saírem, porque eles tinham medo de atentado a bomba, então eles precisavam passar, queriam a passagem livre, acho que esse taxista se irritou, porque falou, esse aqui é o meu país, não vou sair da frente, eu estou dirigindo também, enfim, eles passaram com o tanque em cima do táxi, e aí teve uma grande demonstração lá e tal, mas foram raras vezes. Mas aí era mais seguro, vamos dizer, né, porque querendo ou não, o exército americano teria um pouco mais de pudor em reagir com armas, e parece que, no caso do Talibã, não, inclusive parece que essas manifestações estão sendo repreendidas com armas de fogo, estão disparando, é que tinha o mesmo em cima das pessoas, que é uma coisa que já podia se esperar. É, isso algumas, alguns dessas pessoas com quem eu falei me falaram que estão ouvindo tiros direto, assim, que está muito constante e forte o barulho de tiros, né? A Malala, o que que ela está se manifestando, o que que ela está dizendo a respeito de tudo isso, a Malala que virou um símbolo, né, da resistência, especialmente das meninas e das mulheres, a gente pode dizer, pelo direito básico à educação, ao conhecimento, né? Ela falou, em um dos, uma das manifestações dela que eu vi foi que ela estava muito, sentindo muito pelas afegãs que estavam passando pelo que ela já havia passado, que era o medo, né, de você não poder tocar num livro de novo, de você não poder sair à rua, ver a rua, né? A tradição ali, naquela região, ela realmente é muito forte, as mulheres, mesmo nos locais onde não havia talibã, mesmo nesses locais, nos pequenos vilarejos, locais mais isolados, as mulheres viviam em purdaquias, se fala, que é confinamento, as mulheres, quando se casam, não podem mais sair de casa, elas têm que sair, elas só vão sair para emergências e mesmo assim elas devem ser acompanhadas pelo marido ou pelo filho. Eu tive um amigo afegão que perdeu o pai quando ele tinha 12 anos e ele virou o chefe da família, porque na ausência do pai, quem manda na casa é o filho, mesmo que seja criança, ele tem ascensão sobre a mãe. Então, ali é uma tradição, mesmo essa imagem dessa repórter da CNN, claro que hoje, por exigência do Talibã e até para a segurança dela, ela está usando algo mais assim fechado, mas mesmo antes nós usávamos véu, não tinha, ninguém saía na rua do Afeganistão, mesmo durante a ocupação americana, mesmo em Cabul, na capital, ninguém saía sem véu na rua, ninguém saía descoberto, isso não existia. e mesmo depois da queda do Talibã, a maioria das mulheres ainda usava burka, porque elas estão acostumadas, elas cresceram assim, elas se sentem nuas, fora essas gerações jovens que tiveram contato com os estrangeiros e com o mundo, com outras culturas, essas sim mudaram, puseram uma roupinha, se modernizaram, eles acham as iranianas muito modernas, as meninas afegãs, elas querem ser como as iranianas, elas acham as iranianas modernas, e então passaram a usar roupas um pouco mais justas, passaram a usar só um véuzinho no cabelo e tal, mas a maioria usava burka ainda. Eu fui para Badachã, no norte, que era um lugar que, uma província, a única província que nunca tinha caído sobre o domínio do Talibã, e todas as mulheres usavam a burka. Eu tive até uma situação engraçada, porque eu fui entrevistar uma enfermeira e o marido dela também trabalhava numa clínica, da Cruz Vermelha, e o marido dela a certa altura me chamou num canto e pediu se eu podia convencer a mulher dele a não usar mais a burka, porque ele queria muito ter uma mulher moderna, e ela se recusava a não usar a burka. Era engraçado. É, porque elas se sentem nuas, é parte da tradição, elas também não querem atrair os olhares, né? Isso é uma questão cultural e que eu acho também que, enfim, a gente tem que respeitar certas coisas, porque as pessoas vivem diferente, de maneiras diferentes. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo, o tempo das pessoas e das sociedades. Então, você tem ali uma sociedade realmente tribal que tem dois mil anos de atraso. Você parece que está vendo aquelas imagens de filme bíblico. A cena no Afeganistão é isso, você ainda tem mercado de escambo, a casa onde eu me hospedei, o delivery do leite era uma menina que trazia cabra para a gente tirar leite. É realmente um lugar muito tribal. Então, a gente tem que respeitar. Eu estive no Egito recentemente e tem aquela coisa de abater o animal na rua, né? Você deve ter ido no Id, que é a festa deles depois do Ramadã, que eles fazem o abate na rua. E ali é isso, é muito realmente tribal. Então, a gente tem que respeitar o tempo. E a outra coisa que eu acho que a gente precisa respeitar é a escolha. Eu lembro que eu entrevistei a Chirinha Evadi, que é prêmio Nobel da Paz, que é uma grande defensora das mulheres, ganhou o prêmio Nobel da Paz por conta da sua atuação em defesa dos direitos das mulheres. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava de véu, estava com o cabelo coberto. E eu perguntei para ela, puxa, você defende, você fala sobre liberdade, por que você está usando o rejabe? Ela falou, porque eu luto pela liberdade da escolha, mesmo que eu escolha usar o rejabe. Essa é a questão. Eu estou vendo aqui, por exemplo, uma pergunta da Dete, o presidente dos Estados Unidos acabou de falar que não vai retirar seus homens de lado, é sair o último americano, que o Afeganistão não lutou como deveria. Os Estados Unidos estão mal na fita, ficaram muito mal, o presidente Joe Biden sendo muito criticado, justamente você mesmo disse agora há pouco que já era esperada essa retomada, e os americanos estão fazendo conta. Ficaram 20 anos lá, gastaram dinheiro até dizer chega. Eles investiram, de fato, é parte também da cultura americana, que é o uso da força como o único meio de você vencer qualquer batalha. Isso é parte da cultura americana, tanto que eles são o país com mais armas no mundo, eles são o país que mais prende no mundo. então você tem essa questão, e eles de fato investiram, embora tenham colocado algum dinheiro através da USAID em desenvolvimento em projetos, eles investiram assim, milhares de vezes mais em ofensiva militar. E uma coisa que aconteceu, quer dizer, lá o erro já veio do George W. Bush quando em 2003 ele entra no Iraque, porque aí quando os Estados Unidos entram no Iraque, eles já redirecionam atenção, dinheiro, esforços militares para o Iraque, esforços humanitários para o Iraque, e esquecem do Afeganistão, acham que o Afeganistão, ah, os talibãs foram embora, não resistiram, saíram de Cabu, mas se você olha para a história dos pastuns, a vida inteira, eles fizeram assim, eles ganharam três guerras contra os britânicos, exatamente assim, eles deixam a pessoa entrar, se retiram para as montanhas, quando todo mundo, quando o invasor menos espera, eles descem a montanha e retomam tudo. Então, se você olha para essa história, o que foi o maior, depois você teve o Obama, que o Biden era o vice, que investiu muito por conta de uma demanda doméstica, os americanos estavam cansados da guerra, já eram contra o Iraque, estavam mais contra ainda, e estavam cansados de perder jovens, que morreram muitos, milhares de jovens no Afeganistão e no Iraque. Então, a demanda interna, demanda doméstica, quando o Obama se elegeu, era tirar as tropas de lá. Então, ele retirou as tropas, ele primeiro aumentou as tropas, ele mandou mais 30 mil soldados americanos para lá, porque estava numa situação, em 2009, que o país estava degringolando já, mas depois ele passou a investir mais em drone, que são aqueles aviões não tripulados. E o problema disso é que você não cria nenhuma relação com os locais, você só aparece com um avião que solta bomba e muitas vezes erra, porque o drone não é preciso. Então, houve muitas mortes de civis por esses ataques. Esse foi o outro erro. e depois não investir realmente com vontade nessas novas gerações urbanas que cresceram com os estrangeiros, não queriam, não querem o Talibã, detestam, odeiam, querem ter as mesmas oportunidades que todo mundo. se tivesse, e são gerações assim, brilhantes, jovens brilhantes que agarraram as oportunidades com exigentes. Se tivessem, se os Estados Unidos e a comunidade internacional, porque no Afeganistão também tinha outros países, Alemanha, Inglaterra, então, se eles tivessem realmente, não tivessem subestimado a capacidade dessas novas gerações de tomar as rédeas do país, que era a vontade dessas novas gerações era essa, eles podiam ter entregue agora o país nas mãos deles e não dos Talibãs. É, por isso, talvez essa nova geração explique aí essas manifestações agora, quer dizer, é diferente do que acontecia 20 anos atrás. Eu vi imagens, eu não falei com ninguém que participou das manifestações, então, eu não sei exatamente o que elas são. As pessoas com quem eu falei estão todas em casa, mas eu estou atenta a isso, porque realmente isso me surpreendeu mais do que a volta do Talibã. Tem aqui o Saída pela Esquerda, ele está fazendo uma série de perguntas aqui, muitas interessantes mesmo, perguntando como é que fica a geopolítica da região e também o legado que os Estados Unidos deixaram no Afeganistão. Foi a internet, eu acho que pode ser uma delas, talvez, que tenha provocado, que possa provocar uma mudança, uma abertura de mente, talvez, não sei, o que você acha? Acho que o único legado é realmente dessas gerações jovens que tiveram esse contato com os americanos e que se beneficiaram do emprego, porque todas essas organizações, todas as embaixadas, todas as agências da ONU precisavam de tradutores, precisavam de motoristas, precisavam, então, eles se beneficiaram da reabertura da escola, principalmente as meninas que puderam voltar à escola, isso é um legado importante, claro, e também, principalmente, nas áreas urbanas, principalmente, Cabu, um pouco Herat também, que é uma cidade, é uma outra cidade grande que fica na fronteira com o Irã e Mazar-Sharif, que fica para o norte em direção à fronteira com a antiga União Soviética. Esse jovem é um legado, porque esses jovens eles não... Eu não acho que tem como voltar atrás, né? Quando você solta, você abre a gaiola, não tem mais como. As pessoas ficam presas, depois que elas experimentaram, né? Então, essa geração toda, ela está tentando sair do Afeganistão. Muita gente tem me perguntado, como eu ajudo, como eu ajudo? É difícil, eu fico angustiada, porque eu já estava angustiada desde que eu fui lá a primeira vez, porque você fala, caramba, eles vão voltar, o Taribão vai voltar, caramba, eles não estão dando apoio para essas gerações, então eles têm uma menina boxeadora que chegou a ter pontos, boxeadora, mulher, chegou a ter pontos para a Olimpíada, e não tinha apoio financeiro e não foi. Você viu que a jogadora de futebol da seleção, a capitã do time do Afeganistão, pedindo para as jogadoras, parece que a capitã não era fora do Afeganistão, e ela, na Europa, se eu não me engano, e ela pedindo para as colegas outras jogadoras para queimar os uniformes para apagar as redes sociais, tamanho medo, porque imagina, jogadora de futebol está com short, é... Não, elas estão apavoradas. Elas estão realmente... Essas meninas, essa geração que se beneficiou, que se envolveu com a comunidade internacional, que absorveu o conhecimento e esse contato com o mundo, elas estão realmente apavoradas, e o que vai acontecer vai ser que elas, todos os que conseguirem vão deixar o país, e aí você também perde esse legado, na verdade, entre aspas, dos estrangeiros, ele não vai ser para o Afeganistão, porque essas pessoas vão se refugiar em outro lugar, porque elas não têm nenhuma chance de realizar os seus sonhos ali. Sobre o Talibã, não tem nenhuma chance, então o Afeganistão, na verdade, vai perder essa geração, essas gerações jovens, esses jovens, essa... Então o legado vai ser nenhum. O Luciano estava acabando de falar sobre aquela cantora que faz o The Voice, lá no... e que também virou uma estrela no país, Arianna Sayed, 36 anos, jogada do The Voice, compartilhou nas redes sociais da sua fuga do Afeganistão em um avião de carga dos Estados Unidos. Bom, gente, é muito dramático o que está acontecendo, especialmente se a gente observa por esse viés que a Adriana está contando, especialmente das meninas que puderam ter essa liberdade de estudar, de sair, etc. e tal, e de repente agora estão ameaçadas a ficarem trancadas dentro de casa. Imaginem vocês. E ainda sendo ameaçadas, qualquer deslize é apedrejamento, é morte, não tem conversa. Vamos acompanhar a Adriana Carranca, muito obrigada. Obrigada, Lu. Essa realidade, eu te agradeço por compartilhar aqui com a gente esse seu conhecimento e vamos acompanhar arroba Adriana Carranca no Twitter. É isso aí. A Adriana está sempre ali abastecendo a gente com informações, vocês viram aí, direto das pessoas que ela conhece lá. Então, muito interessante seguir a Adriana para a gente ficar por dentro do que está acontecendo no Afeganistão. Muito obrigada. E um beijo. Obrigada. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Boa noite. Eu quero saber o que você acha, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no Afeganistão. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Será que a comunidade internacional vai intervir? Será que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa? A ONU, a ONU parece que já estava a caminho, já está lá tentando fazer alguma coisa. Será que vai ser capaz de fazer? O que você acha? Deixa aqui no comentário, deixa o seu like para mim, não vai esquecer. Inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui, nova por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal e se puder, torne-se membro também, ajudando, colaborando aqui com o nosso trabalho, com o nosso resumo de notícias e tantos outros vídeos e conteúdos que a gente prepara sempre aqui para vocês. de notícias.